Amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde. Há exatamente sete dias a família perdia um ente querido, a música perdia um instrumentista de primeira grandeza, e Floriano perdia um cidadão honrado. Estamos falando do sargento Irineu de Souza, que faleceu exatamente há sete dias e hoje a família está reunida aqui na igreja, no bairro. Os familiares e amigos estão aqui na igreja do bairro Tiberão para celebrar o sétimo dia da sua partida. A missa está sendo celebrada pelo padre Aristides, o número de pessoas é reduzido por conta da questão do isolamento social, mas os companheiros da banda de música estão aqui para prestar homenagem para ele no final da celebração. Lembrando que o que os colegas estão fazendo por ele hoje, durante muito tempo ele fez por outras pessoas. Estamos aqui com o capitão Ficunha, que a gente diz assim, infelizmente, já teve que fazer homenagem desse tipo, porque são homenagens tristes, né capitão? Mas de qualquer maneira é que fica para a história e para confortos familiares. O Irineu, na realidade, ele é um amigo da gente, que em todo canto que você estava, ele estava presente. Ele nunca foi para dizer assim, eu não vou. Na verdade, disciplinado, quer dizer, um velho com 91 anos, ele já era na reserva, mas era sim senhor, não senhor. É um amigo super, super bacana mesmo. A gente sente muito a falta dele, mas que Deus o tenha na sua glória infinita, na sua infinita glória, né? Isso, isso. As lembranças do Irineu? Rapaz, o Irineu para mim era mesmo sempre meu irmão. Aí eu venho ali, se eu falasse, Irineu, eu estou pisando aqui. Não, rapaz, leva tanto, aí não dá não. Era desse jeito. Era gente boa, né? E ali era chegado, viu? Bom, e amizade com pessoas de todas as idades, até porque a banda tem pessoas de todas as idades. Nisley? É verdade. Eu me lembro que o primeiro carnaval eu toquei com o senhor Irineu, eu tinha, na época, eu tinha uns 14 anos, né? Eu tive o caseiro de tocar com ele no carnaval, quando eu tinha meus 14 anos. E daí para cá, então, a gente sempre teve um laço de amizade, né? Aprendi muito com ele, né? É um músico veterano, né? Músico de grande porte. E aí a gente sente a perda, né? Na banda de música e no município, né? Ok. João Batista. Eu tenho uma grande consideração pelo senhor Irineu. E aí em abril de 1999, quando eu cheguei à banda de música, ele me deu grande força, me ajudou muito, né? Me incentivou muito, né? E falou que é para a gente sempre, nunca olhar para trás. Maravilha, então. Tá, e para a nossa família João Batista. E aí, Frank, líder comunitário, o que você quer dizer sobre o nosso amigo Irineu? É, J.C. Se falar de Irineu, Irineu era molequinho com 12 anos de idade. Eu já via ele passando em frente de casa, com instrumentos dele para tocar as paradas no quartel de polícia, né? Sim, os paradão no quartel. Aí eu ia assistir os paradões do quartel. Eu era tão apaixonado por música que terminei entrando na música, influenciado pela banda de música do quartel. E o Sargento Irineu, que era já veterano, tocava no sax, eu admirava muito. E daí surgiu a oportunidade de entrar na banda e realizei um sonho meu de estar na banda hoje, graças a Deus. E nós só temos a lamentar a perca de um grande músico, né? E um dos fundadores também da banda de música do município. E a gente só deixa a perca de um grande músico da nossa companhia, da nossa banda. Maravilha, então. Tá aí. Meu amigo e colega, você é um calado, poucas palavras, mas nessa hora o silêncio tem que ser quebrado. Exatamente. Falar de Irineu é a coisa mais fácil do mundo. É tudo isso que os meninos disseram aí. Nós perdemos apenas um amigo, apenas um músico, perdemos um amigo. No meu caso, já há mais de 30 anos, né? Eu acompanho essa bandinha aqui e Irineu sempre presente. Como o capitão falou, nunca ele renegou nada. Sempre que a gente precisava, Irineu, tal dia vamos para tal lugar. Ele nunca disse não. É verdade. Sempre disposto. Sempre disposto. Valeu, cara. Muito obrigado. Sérgio Juvenal, atual maestro da banda de música. As suas palavras sobre esse momento triste, que é homenagem para alguém que partiu, o Sargento Irineu. É, havia uma homenagem para a gente, e geralmente, se faz uma homenagem para outra pessoa, me esconde a boca, a gente encarga, porque na realidade tem que fazer mais. O Sargento Irineu, quando eu cheguei aqui na cidade de Floriana, dia 18 de junho de 1976, já encontrei o Sargento Irineu na banda de música da polícia, vindo do Ceará, com a cidade dos iguais. E de lá para cá, nós tivemos aquele contato de amizade, de companheirismo, onde ele foi um dos fundadores da banda de música do município, já fui falar depois, quatro anos depois. E o Sargento Irineu foi um cidadão que nunca me disse não. Desce ou ele desce, ele disse, mestre, estou presente. O que a gente tem é lamentar, isso aí que é uma perda constante, perdemos um profissional alto, só que é alto, com certeza, mas nós não podemos baixar a cabeça, nós temos que seguir em frente. Vamos fazer uma homenagem que é uma homenagem a ele ser. Maravilha, então. Passamos aí com o Sargento Irineu, não mais que está a banda de música da Prefeitura, a banda, eu acho que o nosso amigo querendo fazer parte. Vamos agora entrar em silêncio para ouvir o que diz o padre. O distanciamento social está sendo respeitado, você pode perceber, por conta do Corão de Deus. O nosso amigo de hoje quer mostrar esse sentido e nós precisamos estar dentro de escutar o chamado convite de Deus através do Deus Cristo para seguir mais de perto a sua vida no seu mundo. E Jesus está falando para o que ele está aí os fariseus, os assinamentos do povo, naquela época os sumos sacerdotes porque eles eram as pessoas mais próximas e realmente ficavam questionando, ficavam colocando Jesus à prova e aí Jesus contou essa parada para mostrar os sentidos do reino de Deus ainda tem mais, quem aceitou o convite e chegou na festa e não estava com a veste adequada não foi aceito significa dizer que nós somos convidados por Deus no batismo nós nos revestimos da nova vida da vida em Cristo renovando a nossa fé apagando os pecados mas às vezes a gente se acostuma a mal vai crescendo, vai andando e não continua participando da vida da igreja da vida do reino de Deus e termina não usando mais a veste própria que é a veste da justiça do perdão da solidariedade da misericórdia e assim a pessoa se apresenta diante de Deus sem a veste adequada aí o que vai acontecer? Amigo, como entrar-se aqui sem o estragem da festa o estragem da festa que Léo nos fala são aqueles estragens que nós adquirimos desde o nosso batismo e nos revestimos de uma vida nova de estar sempre renovando a nossa fé um processo de conversão de mudança de vida de arrependimento de busca de uma vida nova só encontramos entre as duas que as coisas do mundo são passageiras providórias mas Jesus esse sim permanece para sempre podemos levar esta mensagem para casa que a gente possa se revestir da presença de Deus e aceitar o convite de Jesus Cristo assim como Paulo na segunda leitura que deu graça e agradeceu a Deus pelo convite de participar do seu reino de pé vamos fazer nossa própria questão de fé creia em Deus Pai a todos os céus criaram a todos os céus da terra e a gente é o Espírito teu único filho nosso Senhor que foi concebido de poderes e de poderes na presença da vida de nós para descer foi o convite de lá foi o convite para o mundo de ser apetado desceram as mãos que é o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor está sentado a ser que Deus vai todos os céus sonhado e vim para nós e o Senhor pelo Espírito Santo a sorte de Deus para nós a planilha do Espírito Santo da liberação do pecado da respeito do pecado da irmã e do pecado amém ao Deus de amor transbordante ponte de vida e toda a lição rezei-nos confiante vamos acompanhar pelo colheito respondendo fazer o Senhor missionário do vosso amor fazer o Senhor missionário do vosso amor ao Deus de amor transportante ponte de toda a lição rezei-nos confiante fazer o Senhor missionário do vosso amor iluminai Senhor a vossa igreja povo de Deus com o nosso Papa Francisco nossos bispos e os demais ministros ordenados e dar-lhes a graça de serem missionários do vosso amor nós nos pedimos fortalecei todas as pessoas batizadas e fazei que sejam missionários testemunhas da vossa misericórdia na família no trabalho e na comunidade eclesial missionária da qual participam e em todos os setores da sociedade nós nos pedimos animar em cada uma das comunidades eclesiais missionárias para que encontrem seu sustento na palavra no pão na claridade e na missão nós nos pedimos acompanhar os missionários e missionárias membros da vida consagrados cristão leigos e leigas seminaristas padres diáconos e bispos que estão a serviço da missão de Deus dentro e fora do Brasil nós nos pedimos fazer o Senhor missionário do vosso amor ouve ao Deus essas nossas preces por Cristo nosso Senhor nós vamos continuar com as preces que agora pedindo por o Senhor e leus toda o irmão dos seus familiares para que ele possa se confortar e ele possa conquistar o eixo do céu reze-nos fazer o Senhor missionário do vosso amor ouvir a Deus essas nossas preces por Cristo nosso Senhor canto do ofertório as pessoas que estão desacostumadas aqui com essa igreja a gente coloca a oferta e faz a higienização com o álcool tem o álcool aqui do lado também amém a nossa nossa querida da irmantade a nossa comunidade E a fé é assim, Senhor Nosso sonho, nossa luta Nossa fé, nossa conduta Te entregamos com a dor O cheiro de sermos igreja Nós buscamos, Senhor, na tua mesa O cheiro de sermos igreja Em seguida, né, tudo devidamente preparado Respeitando os protocolos Nós buscamos, Senhor, na tua mesa Nosso sonho, nosso que fazemos A partilha, a produção Nós vivimos na alegria Que florece a cada dia Dentro de nós caminhamos O cheiro de sermos igreja Nós buscamos, Senhor, na tua mesa O cheiro de sermos igreja Nós buscamos, Senhor, na tua mesa Essa viagem aberta Encontramos a luz certa Para te oferecer Ela reúne seu corpo Na busca do mundo novo A um jovem bom de Deus O cheiro de sermos igreja Nós buscamos, Senhor, na tua mesa O cheiro de sermos igreja Nós buscamos, Senhor, na tua mesa Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício seja aceito Por Deus, Pai, e o nome poderoso Receba o Senhor Quanto as mãos em paz Acolhendo, adeus com estas ofrendas As preces dos vossos fientes Para que o nosso culto filial Obrega a glória do céu Por Cristo nosso Senhor Acolhendo, nós vamos usar O orçamento carístico número 5 Tem um coletivo O Senhor esteja convosco E deixe a glória do Senhor Corações Vemos graças ao Senhor Nosso Deus É justos nos faz todos E mais santo Louvar a voz, ó Pai No mundo inteiro De dia e de noite Agradecendo o convite Do vosso Filho, nosso irmão A Ele, o sacerdote verdadeiro Que sempre se oferece por nós todos Mandando que se faça a mesma coisa Que fez naquela ceia verdadeira Por isso aqui estamos reunidos Louvando E agradecendo com alegria Juntando nossa voz A voz dos anjos E a voz dos santos todos Para cantar Santo, Santo, Santo Sende o Deus do Universo Céu e a Terra do Pão Amor, a glória 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 Aqueles que vêm Em nome do Senhor Osana mais a cura Osana Osana mais a cura Osana Senhor, vós que sempre quiseste Ficar muito perto de nós Vendo conosco, com Cristo Falando conosco por ele Mandai com o seu Espírito de sangue A fim de que as nossas ofertas se mudem O corpo e o sangue E nosso Senhor Jesus Cristo Mandai com o seu Espírito de sangue Vocês podem abrir um coletivo que tem oração Vamos responder Na noite em que isso é entregue Com os seus apóstolos E a justiça do pão em suas mãos Olhou para o céu e deu graça Espartiu o pão E o entregou E o servidor dizendo Tomai de todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos Deu graça novamente E o entregou A seu discípulo Dizendo Tomai todos e bebeis Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna Aliança Que será derramado por vós E por todos Para a revisão dos pecados Para ver isto Tudo isto é o mistério da fé Tudo isto é o mistério da fé Recordamos ao Pai Neste momento A paixão De Jesus Nosso Senhor Sua ressurreição E a ascensão Nós queremos A glória do cresteio Este pão Que alimenta E que dá vida Este vinho Que nos salva E dá coragem E quando recebemos O pão e vindo O corpo e o sangue De lhe oferecido O Espírito Nos une Para ser o do seu povo E em seu amor Montegei Vossa igreja Que caminha Na estrada Do mundo Vamos mostrar O caminho Renovando a esperança De chegar Na tua voz Na vossa paz Cominamos Na estrada Do Jesus Dá-lhe a santo Padre O Padre Pacífico Ter bem Fim Na fé Na caridade E a de volta Que é visto Desta igreja Montanuz Para guiar Este revoque Cominamos Na estrada Do Jesus Esperamos Entrar Na vida Plena Com a vida E mãe Deu Da igreja Os apósticos Todos os santos Que na vida Soberam Amar Cristo E seus irmãos Esperamos Entrar Na vida Deu Há todos Que chamassem Para outra vida Na vossa amizade E a virtude Em Deus Sou da linha Sétimo dia E os magalas Com o sinal Da fé Abrindo Vossos braços Acolhe-los Que vivam Para sempre Bem para eles No reino Que para todos Preparaste E agora Nós que agora Estamos reunidos Somos o povo Santo e pecador Daí força Para construirmos Juntos do vosso reino Que também É nosso Por Cristo Com Cristo Em Cristo Agora Deus Pai Todo-Poderoso Andai Espírito Santo Da óbito Da glória Agora E para sempre Fazemos com amor E contê a instalação Que o Senhor Diz no novo Pai Nós que estais Do céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós A vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O connosco Que cada dia Nos saiu Pego Vai As nossas Ocrenças Assim como Nós Perdoamos Aqueles Que não Derejeis A Irmitação Mas cuidai Dos maus Amém Obrigado Todos os maus Pai E da igreja A vossa Pai Dados pela Vossa misericórdia Sejamos Sempre livres O pecado Acabem Todos os perigos Enquanto Vimendo a esperança Aguardamos A vida Do Cristo Salvador Vossa Rei Que é A vossa Igreja Que é Hoje A justiça Que disseste A nossos Apóstolos Eu Deixo A paz E Deixo A minha Paz Dorei Os nossos Pecados Mas Eu Peque A Vossa Igreja Trai Segundo Vosso Defeito A paz E a unidade Vós Que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo A paz E o Senhor Esteja sempre Convosto A paz E o Senhor Que sois Que sois Amém. 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 Lembrando que no final da celebração vai ter a homenagem dos integrantes da banda de música da Prefeitura Municipal ao Sargento Irineu. Homenagem esta que por muitas vezes ele fez para outros companheiros que partiram. A gente treineu a música saxofonista e ao longo dos anos que o trabalhador da banda já participou de celebrações deste tipo, homenageando outros companheiros que partiram. Então agora é a hora dos companheiros que estão aqui contribuírem esta homenagem. A sala da banda está começando aqui e ali nós vamos ilustrar. Amém. 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 Pai, meu senhor, pois a acompanhe. Bom, você assistiu a missa de sétimo dia em suplagem da alma do sargento Irineu de Souza. O sargento Irineu pegou a banda de luz da PM, até a sua apresentadoria em seguida foi para a banda de luz da prefeitura e hoje recebeu a homenagem dos companheiros. Vamos ouvir aqui um integrante da banda. Só ouvir bem aqui, só falar bem aqui. Como é que eu senti? Bom, isso aqui é uma das homenagens aqui. E como é que você se sente vendo essa homenagem aí para você? Não, claro, tá bom. Então tá aí, olha, essa homenagem, a materialização da homenagem aqui para o... A gente lhe meia a filha dele, né? Nós tentamos falar com ele ali, mas esse momento é muito bom, né? Então tá aí esse, o sargento é homenageado na noite de hoje e com a missa de sétimo dia, um homem muito conhecido na cidade de Clarião. Só para a gente concluir aqui. Andesco, um minutinho, por favor. Nós já falamos com todos os integrantes, deixamos o senhor por último, por um motivo muito simples. De todos os instrumentos que mais se assemelham ao do sargento de Rineu, é exatamente esse aqui. Ele tocava sax alto e esse é o tenor, né? Duzco, a diferença, para quem não conhece, a diferença do seu instrumento para o que ele tocou durante vários anos. Bem, o sargento de Rineu tocava um sax alto, com um instrumento mais agudo do que esse, né? Esse aqui é um sax tenor, é um instrumento mais grave, né? A gente vem aqui nessa tarde, né? Presta essa justa homenagem ao sargento de Rineu, um companheiro de banda de música, né? Tocamos muitos anos juntos e vai deixar muita saudade para todos que compõem a banda de música, tanto da prefeitura quanto da polícia militar, né? Porque por várias vezes ele esteve lá junto conosco nas solenidades, né? Da polícia militar, ele nunca se negou mesmo na reserva, sempre esteve presente, né? Então, essa homenagem a ele, né? Que ele descansa em paz. Ele só pede um companheiro de bancada, né? Isso, né? Tocávamos juntos, né? Parceiro ali de instrumento e somente a saudade. Ok, então. Muito obrigado. Então, até, pessoal. A gente encerra aqui essa matéria, que também é uma forma de homenagem do JC ao sargento de Rineu, que com certeza deixa uma lacuna impreenchível na cidade coreana, na banda de música e no seio de seus familiares e amigos. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.